Fala, galera! Tudo bem com vocês? Olá! Olha aqui, de hoje, novamente, tô com um novo vídeo de dois super lançamentos do Boticário, né? Nós estamos entrando aí, né? Tô gravando esse vídeo no final de junho de 2021. Então, a gente já tá começando a entrar no ciclo 10. Esses perfumes serão lançados no ciclo 12. Essa é a previsão. Ou seja, então, julho, agosto. Final de agosto é a previsão, né? Da galera já tá com esses perfumes. O Bobberman Jones adquiriu... Amigos. Amigos, quem tem amigo, tem tudo. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Eu vim falar pra vocês desses dois perfumes, que é os Egeus Beat Hit de O Boticário. Mas antes disso, vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim, manda aquele like pra dar uma olhada pro nosso canal. Assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus pra vocês. Quem ainda não é inscrito é um perfumes, inscreva-se. E já clique no sininho pra ativar as notificações. Quem me segue no Instagram, que é arroba de Antogneri, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal. Acompanha as minhas loucuras de quebra. Eu faço sorteio de perfumes por lá. Hoje eu tô com esse cenário mudando de cor, né? Porque é um Beat Hit. Beat Hit é bem... Bem desse jeito. Eu acho que esses perfumes serão lançados numa época bem bacana. Uma época primaveril... De primavera, né? Mais primaveril e tal. Então esses perfumes, eles têm essa pegada estilo primavera mesmo. Vem numa pegada, assim, de perfumes mais descolados, mais joviais. Pra galera aí jovem, né? Que tá saindo aí da adolescência, juventude, pros seus vinte e poucos anos. Aí a galera da geração Z, mais ou menos assim. Mas são perfumes que eu creio que vão agradar pessoas de todas as idades. Não importa se você tem 18, 17, 20, 30, 40, 50, 60 anos. São perfumes que tendem a agradar bastante. Muita gente notou uma coisa estranha, né? Que são os formatos que os dois vieram no estilo do formato dos perfumes femininos. Porque geralmente os perfumes femininos ali em Egeu são desse formato. E os masculinos são mais gordinhos e mais baixinhos, né? Todo mundo falou assim, ué... Será que são dois femininos? Ou são dois masculinos? Olha... Eu vou falar isso pra vocês logo, porque muita gente pergunta sobre isso, né? Eu tô aqui com a caixa dos dois. Do Beat e Heat. Pela coloração, tudo indica, né? Que são perfumes assim. Que esse aqui é masculino e esse aqui feminino. Até porque teve o Egeo Dolce Colors, né? Que a caixinha, o frasco, as coisas todas ficam nessa pegada. Também o Egeo Bomb, né? Caramel. O Egeo Bomb Caramel. Que hoje é o Purple, né? Antigamente era nessas colorações, né? Era branco, amarelo, rosa. E esse aqui já faz alusão àquelas cores tipo do Egeo Spice Vibe, né? Que é dessa coloração aqui mais coral, laranja, coral, mais ou menos assim. E tem o Egeo Blue, né? Que vai assim. E fora que assim, o cheiro desse aqui realmente é um cheiro mais de perfume... Até passei mais cedo. Masculino. E esse daqui fica mais pra vibe feminina. Embora eu não achei esse perfume assim feminino não, tá? Ah, esse daqui tem um cheirinho de perfume masculino, sim. Agora esse daqui eu não achei. E aí eu fui lá na caixa, né? Nas caixas, se era um masculino feminino. Mas não diz nada aqui sobre ser masculino e feminino. O que diz aqui é o seguinte. Do Egeo Beat. O Egeo Beat é assim, ó. É igual aquela música envolvente que você coloca no repeat. O contraste das notas aromáticas com o fundo de madeiras cremosas, um leve toque de coco vai deixar você viciado nesse beat. Ele é um perfume oriental aromático. Eu não achei esse perfume aqui tão oriental aromático assim. Eu achei ele mais oriental amadeirado. Que eu achei bem engraçado esse perfume aqui. Quando eu passei ele... Gente, isso aqui é um vídeo de primeiras impressões, tá? Não é uma resenha. Eu ainda tenho que testar melhor. Tô trazendo aqui porque a galera já tava animada querendo saber tudo sobre eles, né? Esse daqui, quando eu borrifo ele na minha pele, eu sinto logo um jato de um perfume amadeirado. Ele já abre amadeirado. Tudo bem que ele tem umas especiarias frias, algo aromático embaixo. Sim, mas ele já vem logo amadeirado. Ele é... Eu posso dizer que é zero açúcar de masculino, tá? Só que ele tem aquele amadeirado, DNA amadeirado que o boticário tem. Ele tem como se fosse uma coisa de sândalo. E o sândalo que tem aqui dentro é um sândalo que vai no estilo do sândalo do Zad Santal. Mas é claro que o cheiro do Zad Santal, o sândalo lá, é mais bem feitinho, tá? Esse perfume, ele é macio, ele é gostoso, ele tem uma coisa amiscarada. Sabe essas coisas, tipo, o Kashmiran que tem no Egeo Blue? Ele não é, gente, um perfume ultra mega diferenciado que ninguém já não tenha visto, sabe? Aquela coisa assim, do boticário. Mas, por incrível que pareça, esse é aquele perfume que quanto mais eu sinto, mais eu gosto. Ele tem aquela coisa... Por isso que eu falo do Repeater, esse é aquele perfume que vai, eu acho, te viciando. Cada vez que você vai usando, muito gostoso, fácil de se utilizar. Ele é cremoso, tem um fundo cremoso. Eu gostei, tá? Eu gostei. Paguei aqui R$119,00 nele, tá bom? Com certeza, quando eles forem lançados, vai ter algum desconto. Talvez caia pra uns R$109,00, R$103,00, alguma coisa assim. E ele tem essa pegada masculina. Nossa, eu gostei dele. Esse cheirinho de coco que tem aqui não é um coco doce. Ele traz uma cremosidade. É um perfume amadeirado, com toque frutado. Ele não é diferentão de nada que a gente não tenha sentido. Porque o fundo amadeirado dele é um cheiro que a gente já sentiu na perfumaria. Mas como esse perfume foi trabalhado, a forma que ele foi trabalhado, eu achei muito interessante. Porque você acha que ele vai ser mais do mesmo, ele tem um toque mais do mesmo, mas depois ele vai se transformando em uma outra coisa. E você fala assim, nossa, que legal. Sabe? Tipo, ele vai modificando. Igual as luzes aqui, ó. Ele vai tendo uma metamorfose, sabe? Uma metamorfose aqui. E eu gostei dele. Fixação, gente, ainda não posso falar. Porque eu nem fiz o primeiro teste. Como eu disse, é um vídeo de primeiras impressões. Porque a galera pede, já fica ansiosa. Então, eu tô trazendo aqui. Vai ter a resenha falando de tudo. Mas é um perfume que, ao meu ver, vai ter um bom desempenho, tá? Parece que vai ter um bom desempenho. Gostei dele. Achei ele interessante, né? Achei ele interessante. Então, tá aqui a caixa dele. Nada demais aqui dentro. Na linha Egeo, o Boticário não coloca um cartucho, uma contra caixa aqui dentro, né? Tá disso. O Egeo Beat. O Egeo Beat perfeito está aqui. Que é o Beat e a batida, né? Então, assim. Eu não achei que ele tem tanta essa vibe baladeira, não. Achei de encontros, né? Ele vai assim. E agora, vamos pro Egeo Heat. Né? Vamos lá. Gente. Quando eu borrifei esse perfume. Você sabe o que me vem na minha cabeça? Maracujá. Ele tem um cheiro disso aqui mesmo. Imagine isso aqui, ó. Ele tem um cheiro disso. De frutas amarelas. Ele tem um cheiro de frutas amarelas. Ele começa com uma coisa como se fosse uma nectarina. Misturado com um toque de maracujá no fundo. Nossa. Eu sinto uma coisinha bem de longe. De papaya. Sabe? Frutas amarelas. Muitas frutas amarelas. Como se fosse uma ameixa amarela, sabe? Néspera. Não tem a néspera? Nossa. Ele tem cheiro disso. E o que eu achei mais gostoso, gente. É que... Pra muita gente... Muitas pessoas vão achar que esse perfume é zero açúcar. E tem pessoas que, assim como eu, acha que ele beira o zero açúcar. Quando eu vi essa caixinha aqui, eu achei que ele seria um perfume bem adocicado. Bem tutti-frutti. Sei lá. Alguma coisa assim. E ele tem cheiro disso. De amarelo. Daquele amarelo que passou aqui. Ah, isso que é masculino. Um ou outro. Quando eu senti, eu fiquei impressionado. Falei, gente. Ele não... Ele não é. As formiguinhas de plantão que gostam de Egeo Dolce, Egeo Shock. Sabe? Ele... Ele não é assim. Adocicado. Ele tem um floral branco no fundo. E a doçura, a doçura que vem desse perfume, a pouca doçura que ele tem, é uma doçura mais das flores, num floral branco. Por isso que eu falo que o homem pode usar de boa. Porque ele ficou até meio que unissex. E ele vai evoluindo bastante. Ele vai mudando. Ele vai ficando meio homiscarado. Meio fofinho. Eu não queria dizer atalcado, porque quando a gente fala atalcado, o povo já... Tem gente que acha que só existe um tipo de atalcado. Tem gente que acha que quando se fala perfume atalcado, só lembra de maquiagem, ou cheiro de perfume vintage. Não. Ele pode ser um atalcado empoado. Aquela coisa fofa, macia. É isso que ele tem. Uma coisa assim. Nossa, eu gostei do floral branco que tem aqui dentro. Sério. Nossa. Ele tem uma coisa que me lembra cheiro de Madre Silva. Sabe? Honey Suckle. Nossa. Um perfume bem luminoso. Essa cor... Nossa, se o nome fosse branquinho ao invés de ser um nome rosa. Se, né? Se aqui fosse branco ao invés de rosa. Nossa, combinaria demais. Gostei muito. Gostei... Nossa. Gostei muito. Esse daqui eu achei diferenciado. Teve um momento que quando eu senti o cheiro dele, ele me remeteu um pouco do Natura Ecos de maracujá, que é aquele frutado amarelo, miscarado, sabe? Mas ele não parece, parece, parece o Ecos, o frescor de maracujá não, tá gente? Só pra vocês virem uma coisa assim na cabeça, tá? Pode ser que as formiguinhas gostem desse perfume, mas esse perfume, ele não foi feito pras formiguinhas, tá? Ele é o que eu falei. Ele beira o zero açúcar. Eu diria que ele... Não que o cheiro dele é parecido, tá gente? Não tô falando isso. Mas quem gosta do Florata, né? Do último Florata branquinho que foi lançado, tem essa coisa, eu acho que é Simple Love, né? Que é o nome dele, que traz uma coisa frutada amarela, com floral branco. Esse perfume, ele vai meio ali, só que ele é menos sofisticado, tá? Nossa, eu gostei, então, desse perfume. E tá aqui o briefing dele, né? Deixa eu mostrar só a caixinha. Então tá aqui o Hit. O Egeo Hit do momento está aqui, né? O Hit é o sucesso musical, né? Também significa bater, né? Em inglês. Ah, tá aqui. Egeo Hit carrega a energia vibrante do rolê do momento. É, essa coisa despojada, de rolê, vamos dar um rolê. É meio isso mesmo. A incrível mistura de frutas amarelas e madeiras cremosas traz para a cena uma fragrância cheia de brilho e irresistível. Ele é um floral frutal. Bem como eu falei, né? Um floral frutal. Ele tem... Esses perfumes, eles têm, ambos, uma coisa cremosa, sabe? De sândalo e tal. Mas, gente, esse perfume é muito bom. Eu vou usar esse aqui. Eu gostei mais desse do que desse. Não achei esse desnecessário, gostei, mas... Esse daqui... Nossa, gostei. Achei. Ah, eu vou ter que mais um pouquinho. Ah, meu Deus. Ai, senhor. Ui, cheiro bom. Cheiro bom. Então, eu estou aqui com essas maravilhas, né? O Egeo Beat Hit do Boticário, que está vindo aí para a galera, né? No final aí de agosto. E tal. Vou testar mais para gravar uma resenha para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Então, manda aquele like. Compartilhe. Um forte abraço a todos. E vejo vocês no próximo vídeo, tá? Então, valeu, galera. Tchau, tchau.